Olá pessoal, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso quadro Pergunta Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e somente para você entender um pouco melhor esse quadro é o seguinte, nós temos alguns eventos chamados Maratona Full Cycle e também Avança Dev. E quando cada um dos participantes se inscreve nesses nossos eventos, a gente faz uma pergunta para ele ali numa pesquisa. O seguinte, se você tivesse uma hora de bate-papo comigo, o que você me perguntaria? Então hoje a gente separou 10 dessas perguntas para a gente responder para você e definitivamente eu espero que isso vá contribuir diretamente para a sua carreira. Então bora lá e conseguir entender melhor essas 10 perguntas. Bom pessoal, seguinte, antes de a gente ir direto ao ponto, eu gostaria muito que você parasse tudo e desse um joinha nesse vídeo. Saiba que fazendo isso você vai nos ajudar muito no crescimento do nosso canal. O YouTube definitivamente ele vê que esse vídeo tem relevância e distribui mais. Também aproveita e assina o nosso canal e ativa as notificações, assim cada vez que a gente subir um novo vídeo você já vai ser avisado imediatamente. Mas vamos lá agora direto ao ponto e vamos aí para a nossa pergunta número 1. Então vamos lá. Quais os pilares para ser um bom profissional de DevOps? Antes de tudo eu queria esclarecer alguns conceitos aqui para vocês que são muito importantes. É o seguinte, quando a gente fala em DevOps de cara, normalmente a gente está falando de um movimento cultural que rola dentro das empresas que vão aproximar basicamente os desenvolvedores da galera de operação para que eles consigam entregar a solução com mais velocidade, com mais rapidez, que eles consigam resolver bugs, encontrar problemas em uma velocidade muito maior caso eles estivessem trabalhando de forma separada. E dessa forma eles conseguem gerar mais valor lá na ponta para o cliente final. O grande ponto é que foi passando o tempo e para que essa integração fosse funcionando cada vez mais, onde inclusive os próprios desenvolvedores eles tivessem uma grande autonomia para fazer deploys e realizar muita coisa que normalmente era só a galera de infra fazia, a gente começa a precisar de ferramentas. A gente começa a precisar de diversas ferramentas. A gente precisa começar a trabalhar ali com pipelines de CI, CD, organizar ali processo de revisão de código, qualidade de código. A gente precisa conseguir fazer deploy ali, esse deploy pode ir no Kubernetes, pode ter que trabalhar com Docker. Então tem diversas regras e diversas ferramentas que normalmente são necessárias aí para todo esse processo funcionar. E o que acontece? Como o mercado é algo assim bem agressivo, algo bem disposto a resolver problemas, muitas empresas começaram a contratar profissionais específicos para conseguir fazer esse meio de campo. profissionais que entendem exatamente dessas ferramentas para conseguir gerar essa aproximação. Muitas vezes o próprio pessoal da área de infra consegue configurar tudo isso e muitas vezes até desenvolvedores conseguem fazer. Mas hoje sim a gente pode encontrar cargos de DevOps, Engineer ou qualquer coisa desse tipo, que são realmente esses caras que conseguem trabalhar com esse ferramental. Muitas empresas, inclusive, não tem pessoas específicas, mas só de infra, exatamente porque esses caras começam a manjar bem de trabalhar com esses cloud providers e resolver esses pontos. Mas isso não significa, tá, de forma alguma, que a galera de infra não é necessária. Muito pelo contrário, quanto mais recursos a gente tem, quanto mais alta disponibilidade que a gente tem que dar para o nosso sistema, quanto mais velocidade a gente quer dar em todos os processos, inclusive nessa área de DevOps, a galera de infra é cada vez mais necessária. Tira o cavalinho da chuva se em algum momento você pensou que a área de DevOps ia jogar a galera de infraestrutura. Muito pelo contrário, é nesse momento que a galera de infra mais vai ajudar o pessoal de dev. E agora sim, indo para a sua pergunta, é o seguinte, quais os pilares para ser um bom profissional DevOps? Na minha opinião, é o seguinte, para você entender e conseguir trabalhar com DevOps, você tem que se especializar em ferramentas que consigam fazer o fluxo completo de entrega das aplicações. Você vai precisar entender os principais pipelines ali de CI e CD, você vai ter que entender ali, no mínimo, um Jenkins, GitHub Actions, CircleCI, Google Cloud Build, Amazon Code Build e Azure DevOps ou qualquer coisa desse tipo. Essas ferramentas são extremamente importantes para a gente conseguir ali fazer o meio de campo e conseguir fazer o processo de entrega. Hoje em dia também não tem um mundo mais sem containers, então definitivamente você precisa entender mais aí de como funciona o Docker, ter mais detalhes, entender mais a fundo como funciona isso e com certeza manjar muito bem de Kubernetes. Então ali, Docker, Kubernetes, processos de CI e CD e conseguir também ter e entender ferramentas de observabilidade, ou seja, traces de log, você vai conseguir ali ver a malha de serviços que estão acontecendo, você vai conseguir criar regras ali de ingresso e de egresso para as aplicações para garantir a segurança. Então assim, tem diversos pontos que você tem que se ligar, mas de cara eu falaria para você a parte de CI e CD, conternização e observabilidade. Se você entender bem dessas partes, eu acho que você já está aí bem no caminho para ser um profissional bem legal aí de DevOps. Docker ou hospedagem normal? Galera, primeira coisa é o seguinte, hospedagem normal, não sei o que você quer dizer com isso, mas eu imagino que seja uma hospedagem compartilhada ou quando você aluga um VPSzinho, tá? A minha dica que eu dou aqui é o seguinte, trabalhe com Docker para tudo, tá? E provavelmente nesse caso você não vai mais conseguir trabalhar com aquelas hospedagens compartilhadas e com certeza você já deveria sair, tá? Se você quiser ser profissional mesmo na área, hospedagem de compartilhadas não vão te levar a lugar nenhum, tanto porque hoje em dia a gente tem servidores aí a 5 dólares por mês na DigitalOcean, por exemplo, que você pode utilizar sem gastar, você vai gastar a mesma coisa na hospedagem compartilhada. Sem dúvidas, vai de Docker, aprende o Docker, se você tiver um sistema pequeno, de forma geral, você consegue instalar o Docker e rodar o Docker em produção ali nessas aplicações, tá? Você vai ter ali o Docker Compose ou qualquer coisa desse tipo, pedindo sempre para o container reiniciar caso alguma coisa dê problema. De qualquer forma geral, esqueça hospedagem normal, vai de Docker, vai fundo, e daí aproveita o gancho para começar a aprender Kubernetes, beleza? Vamos lá, nossa pergunta número 3. O que estudar para seguir uma arquitetura mais moderna? Galera, é muito interessante porque muitas pessoas me perguntam coisas bem similares, tá? Ou seja, o que é uma arquitetura moderna? Como que eu consigo modernizar a arquitetura da minha aplicação e tudo mais? Não existe essa história de arquitetura moderna. Primeiramente, a gente tem que entender que a arquitetura de software, ela veio, tá? Para conseguir economizar dinheiro do seu cliente, para gerar mais valor para o seu produto. No final das contas, tudo acaba se baseando no tempo de entrega. A arquitetura de software, ela vai garantir que o seu projeto, ele seja sustentável durante o tempo de vida daquele software. Muitos projetos começam muito rápido, mas depois eles se desmancham durante o tempo, e daí se prova que foi um grande erro começar daquela forma. Muitos projetos começam já extremamente complexos, demora muito para começar, para o cara, no final das contas, ter meia dúzia de crudes. Então, a arquitetura de software, a arquitetura mais moderna, no final das contas, é a arquitetura que vai resolver o seu problema. E é nesse ponto que você vai ter que conseguir dosar velocidade de entrega com complexidade arquitetural. Por exemplo, hoje em dia está na moda trabalhar com arquitetura distribuída, com microserviços. Mas, eventualmente, muitos sistemas não precisam disso, ou não precisam inicialmente desse nível de complexidade. Então, você vai começar com um sistema monolítico, tá? Então, esquece dessa história de querer trabalhar com coisas modernas, mas foca muito mais em resultado. O que trazer mais resultado... O que trazer, não. O que trouxer mais resultado, tá? Para o seu cliente final, é a arquitetura correta que você vai trabalhar. Lembre-se, tá? Arquitetura de software, ela veio para economizar, tá? Ela não veio para inflar o ego de nenhum desenvolvedor. Como criar aplicações para aguentar muitas requisições? Essa é uma pergunta muito interessante, e também tem diversas formas de resolver esse problema. Mas, de cara, o que eu diria aqui para você? Normalmente, para você conseguir aguentar muitas requisições, você vai ter que ser capaz de escalar horizontalmente, ou seja, poder criar várias máquinas e funcionarem direta... E funcionarem ali em paralelo, através de um load balancer ou qualquer coisa desse tipo. Mas, para que você consiga trabalhar dessa forma, você vai ter que fazer alguns ajustes extremamente importantes aí na sua aplicação. Como, por exemplo, você vai guardar seções num banco de dados, os logs não vão ficar armazenados nas máquinas, o que mais, os assets, os arquivos para uploads não vão mais ficar na máquina, você vai deixar numa CDN, tudo que for modificar, qualquer coisa que for gerada dentro do sistema, você tem que saber que pode ser destruído a qualquer momento. Porque, normalmente, quando a gente trabalha de forma elástica, o que vai acontecer? Você vai poder criar máquinas, remover máquinas, então, tudo que ficar guardado nas máquinas, você pode perder. Somente de você fazer alguns desses pontos, você vai perceber que você vai conseguir escalar de uma forma ou outra, mesmo gastando dinheiro a mais, caso a sua aplicação não esteja bem otimizada. O segundo passo para você conseguir escalar bem a sua aplicação, é tendo um processo utilizando um serviço de APM, que é Application Performance Monitoring. Se você tiver aí um APM, você vai conseguir ver quais são os principais gargalos da sua aplicação, e conseguir resolver esses gargalos, para que elas consigam aguentar mais requisições. Então, lembre-se, tá? Por mais requisições que a sua aplicação for aguentar, ela sempre vai ter que ter a necessidade de escalar horizontalmente. Então, você adapta para ela escalar horizontalmente, e depois, o que você faz? Você otimiza para que você escale o mínimo possível e conseguindo aí economizar dinheiro. Uma dica que eu dou para você também, é dar uma olhada no famoso documento chamado 12 Factor Apps, ali que a galera do Heroku fez, inclusive eu tenho um vídeo, eu vou ver se eu deixo ele disponível aí para você, coloco embaixo, uma cartinha aí, e você dá uma olhada, porque tem ali todos os pontos que são recomendáveis para você conseguir trabalhar com aplicações mais escaláveis. Agora, vamos aqui para uma próxima pergunta aqui. O que você acha de low-code? Agora é treta, né? Muita gente acaba fazendo essa pergunta, low-code está na moda, e aqui eu tenho que dar a minha opinião mais honesta do mundo. Primeira coisa, se low-code existe, tá? E somente se você não sabe o que é low-code, basicamente são sistemas que permitem você criar sistemas, de uma forma muito simples, quase que sem programar, tá? Você coloca muito pouco código, você arrasta os botões, e acaba criando aplicações em minutos, tá? Então isso acaba gerando uma produtividade imensa, mas não necessariamente você está programando, tá? É como se você estivesse operando ali uma plataforma, e cada vez você vai ficando mais especialista nessa plataforma. Por exemplo, tem uma bem famosa aí, chamada de OutSystems, né? Então está crescendo bastante, porque ela resolve muitos problemas. Mas não necessariamente você vai ser um programador que vai mandar manjar de diversas linguagens de programação, você vai conseguir criar coisas absolutamente fora da caixa, porque você sempre vai ficar limitado àquela plataforma. Porém, não é por conta disso que plataformas low-code não têm o seu valor. Para muitas empresas, tá? Que inclusive não têm a opção ou mão de obra de contratar consultorias, ou empresas inclusive menores, tem empresas maiores inclusive que usam low-code, o que eles vão fazer? Usar essas plataformas para criar aqueles sistemas internos das empresas, que às vezes uma consultoria demora meses para entregar, às vezes com low-code o que vai acontecer? Pega uma pessoa ali treinado naquilo e o cara cria ali aquelas paradas em uma semana e bota para resolver. Então lembra, galera, independente de plataforma, independente de linguagem de programação, o cliente final, ele quer o resultado, tá? E se essas plataformas de low-code estão ficando tão populares, é porque nós programadores não estamos conseguindo entregar tão rapidamente as aplicações. Porque se nós estivéssemos essas aplicações e plataformas de low-code, elas estariam ali decretadas aí a sua falência e muito pelo contrário, elas estão realmente cada vez ficando na moda. Pense bem antes de falar mal de qualquer ferramenta de low-code, porque saiba, se ela está popular, é porque você talvez não esteja fazendo algo certo e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Lembre-se, se tem demanda, a parada tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Como gerenciar a autenticação em aplicação distribuída? Ótima pergunta e vamos lá. Antes da gente falar em autenticação, a gente tem que entender como que funciona essa história por trás dos planos, tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando em plataforma distribuída, a gente quer trabalhar ali mais próximo possível de single sign-on. Ou seja, quando a gente faz um login no micro serviço, a gente vai estar logado nos outros automaticamente, tá? E isso, normalmente, vai resolver a sua vida se você tiver um servidor de autenticação. Ou seja, um servidor que a gente se autentica e ele guarda ali as credenciais de autenticação e se em algum momento você for, por exemplo, utilizar algum outro micro serviço, o que vai acontecer? Você vai bater novamente naquele servidor, ele vai ver se você tem um token correto e vai liberar ou não o acesso pra você. A grande sacada de todo mundo e por que a autenticação acabou se tornando um pesadelo pra muitos desenvolvedores, é porque a gente tem diversas formas de trabalhar com autenticação, tá? E eu quero falar rapidamente aqui pra vocês algumas formas bem comuns de a gente conseguir trabalhar. A primeira forma de você conseguir trabalhar e que é mais velho do que andar pra frente é trabalhar com o SAMO2, tá? SAMO2 é um protocolo, basicamente, de autenticação que você consegue trocar informações com o servidor de autenticação, tá? E você consegue, sim, trabalhar com o Single Sign-On. Mas o SAMO2, ele não trabalha com tokens de uma forma moderna como a gente utiliza hoje em dia. Então, por conta disso, o que mais acontece é a gente trabalhar com o Alt2 e OpenID Connect. E é aí que vem a grande lambança que causa na cabeça aí de muitos programadores. Por quê? Porque muita gente pensa que quando a gente tá trabalhando com o Alt2, a gente tá trabalhando com autenticação. E não. O Alt2, ele trabalha com autorização. Ele verifica se você tem autorização pra conseguir, no final das contas, executar ou pegar dados de algum outro sistema. Ou seja, o Alt2, ele trabalha com delegação. É como se ele fosse ali um procurador, sabe? Ou seja, eu permito, tá? Que o Wesley está falando pra mim que ele permite que você acesse a agenda de contatos dele. Então, ele tá me autorizando a acessar a agenda de contatos. Então, é basicamente essa ideia do Alt2. Mas já que a gente tem todo esse fluxo do Alt2, o que que acontece? Você, a galera, criou no final das contas uma camada em cima do Alt2 chamado OpenID Connect que aproveita todo esse fluxo pra também conseguir fazer a autenticação do usuário. Então, o fluxo é muito parecido, mas o que que acontece? Quando você consegue se autenticar trabalhando com o Alt2 e OpenID Connect, além de você receber ali o Access Token, você vai receber um ID Token. E esse ID Token traz as informações do usuário falando que aquele usuário tá autenticado. Então, você não tá mais preocupado com credenciais de autorização, mas sim você quer saber se você tá autenticado naquele sistema e daí você consegue se autenticar. O mais legal de tudo isso é que se você tiver servidores bem bacanas de autenticação, esses servidores, eles vão também tanto prover pra você autenticações trabalhando com o SML2, com o Alt2 e OpenID Connect, autenticações federadas ali, utilizando o LDAP, autenticações com plataformas sociais como Google, Facebook, LinkedIn, GitHub e etc. Então, a minha dica é, se você quer trabalhar com aplicações distribuídas, vá atrás de um projeto que trabalhe com servidores de autenticação. Tem diversos por aí. O que eu recomendo você utilizar, que é o que eu utilizo, é o famoso Keycloak, tá? K-E-Y-C-L-O-A-K. Beleza? Então, bora aí, porque tem bastante coisa. Inclusive, a gente tem vídeos de Keycloak no nosso canal. Dá uma olhada aí, porque a gente tá fazendo uma playlist aí do zero pra você aprender com esse camarada. Qual a grande vantagem no uso do Kubernetes? Ótima pergunta aí. Kubernetes tá muito em alta, realmente. O que acontece é o seguinte, galera. Quando a gente tá trabalhando com Docker e a gente tá trabalhando com containers, no final das contas, a gente acaba tendo container rodando a nossa aplicação, aí, às vezes, a gente tem um container rodando banco de dados, a gente tem um container rodando outra aplicação e tudo mais. O grande ponto é que, muitas vezes, essa nossa aplicação precisa escalar. Então, como que eu vou escalar essa nossa aplicação, né? Com mais containers iguais pra que essa aplicação aguente a carne. O outro ponto é, e se eu estiver trabalhando com uma arquitetura baseada em microserviços? Ou nem precisa ser com microserviços, mas alguma aplicação que exija que você tenha um monte de containers. Como que você vai saber se um container caiu? Se um container tá dando problema? Como que eu vou conseguir subir esses containers? Como que eu garanto que todos os containers estão conseguindo se falar? Como que eu consigo garantir segurança e separação, realmente, de todos esses camaradas? Afinal de contas, como eu gerencio os meus containers? É por conta disso que a gente tem o Kubernetes. O Kubernetes, ele é o famoso orquestrador de containers. Ele permite que você consiga instalar centenas de containers ali nele, num cluster Kubernetes, e ele vai garantir ali que a sua aplicação ela vai sempre estar sendo gerenciada pelo Kubernetes. Ou seja, se um container caiu, ele sobe automaticamente um container pra você. Se a sua aplicação tá sendo muito acessada, ele cria mais containers ali pra você pra conseguir fazer com que a sua aplicação segure a carga. O Kubernetes trabalha com muito em relação à parte de segurança. Então, assim, o Kubernetes, ele é uma ferramenta fantástica. Quando você tá trabalhando com containers, e cada dia a gente tá trabalhando mais com containers, quando você for trabalhar em produção, você vai começar a sentir falta de recursos pra gerenciar todos esses containers. E é aí que o Kubernetes entra, e sem dúvidas ele faz um ótimo, um ótimo, mais um ótimo trabalho. Realmente é uma ferramenta fantástica. Próxima pergunta aqui também. Quais as melhores técnicas de deployment utilizadas atualmente? O que acontece é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente precisa subir uma aplicação, a gente tem aquela história do seguinte caso. Eu tenho a minha aplicação no ar, quando eu for subir a outra no ar, essa aqui vai ficar fora, e eu posso ter um tempo ali de downtime. E eu não quero ter downtime da minha aplicação. Também eu posso ter um outro problema, que quando eu subir essa aplicação, eu tenho um erro tão grande, que eu vou ter que voltar ainda a outra aplicação. Mas se eu removi essa aplicação pra subir outra, vai demorar pra eu voltar aquela minha versão. Então por conta disso, a gente acaba tendo diversos tipos de deployment, tá? Então a gente tem alguns deployments que fazem muito sentido e que a galera utiliza muito hoje em dia, tá? A gente tem um deployment chamado de Blue Green ou Red Black, tá? Se você for utilizar uma ferramenta da Netflix, eles chamam de Red Black. Mas basicamente é o seguinte, imagina que você tem a sua infraestrutura, com toda a sua aplicação rodando, e o que você vai fazer? Você vai subir a versão nova e vai manter essa rodando. E daí o que você vai fazer? Você vai simplesmente mudar o tráfego pra dessa aplicação que tava antiga pra nova. E a antiga continua no ar. Se tudo ficar ok, tá tudo rodando, essa aqui vai embora. Caso não, você só redireciona o tráfego novamente, e aí você não teve problemas aí de downtime, e você não vai ter problema, ou demorar muito pra conseguir voltar a aplicação no lugar. Então essa é uma estratégia muito bacana ali de downtime. É de downtime não, de deployment. A gente também tem deploys que a gente chama de canário, tá? O que é um deploy canário? O deploy canário, no final das contas, é aquele deploy que você quer subir uma modificação na sua aplicação, às vezes essa modificação pode ser até um pouco grande, e você, ao invés de querer substituir 100% das pessoas que estão acessando a sua aplicação pra versão nova, você coloca apenas uma pequena porcentagem ali, tá? Então, quando alguém acessar, você fala que 10% só dessas pessoas vão cair na versão nova. Eu acho que você já deve ter experienciado isso em algum momento. Sabe quando o Facebook muda pra umas pessoas e não muda pra outra, ou qualquer coisa desse tipo? Provavelmente é porque eles estão fazendo algum desses tipos de deploy. Então eles começam a analisar aquelas métricas, se tá ok, eles vão aumentando a porcentagem de pessoas que podem ter acesso, até que 100% das pessoas tenham acesso àquela versão, e a outra versão, ela sai do ar. Então eu acho que essas são duas formas, assim, bem conhecidas pra você trabalhar com deploys hoje, e ficar bem confortável que você não vai ter downtime, e que você vai poder ter uma recuperação muito rápida da sua aplicação, caso você tenha algum problema, caso você tenha algum erro aí que você for trabalhar. Quais as perspectivas de mercado para developers de 40 anos ou mais nos próximos anos? Eu vou ser muito honesto aqui pra você, tá? O mercado, ele está desesperado atrás de desenvolvedores. Então eu acredito que se aparecer um desenvolvedor com 90 anos de idade, mas que dê conta do recado, o mercado tá contratando. Então eu não ficaria ali, vamos dizer, receio, um receio em relação à idade. O que eu tenho receio é você não conseguir entregar o que as empresas estão exigindo. Então, apesar de nós estamos aí, as empresas estão se matando pra contratar, o mercado está muito aquecido, tá? E etc. Tem muito desenvolvedor desqualificado, então as empresas não conseguem contratar. Então no final das contas, a gente tem muito desenvolvedor de um lado, muita vaga do outro, e a gente tem um buraco aqui no meio, tá? Porque esses desenvolvedores estão muito básicos. Então esses desenvolvedores, eles têm que dar um jeito de passar por essa barreira pra conseguir trabalhar. Então, independente da sua idade, o que eu digo pra você é o seguinte, estude e consiga produzir valor, consiga entregar. Pense que a empresa que vai te contratar, ela quer resultado. Não é questão de quanto ela vai te pagar, mas sim de quanto resultado você vai conseguir entregar pra ela. Então é por conta disso que eu sempre insisto, estude muito, aprenda tecnologias não apenas focadas em linguagem de programação, mas sim focados em conceito. Então entenda mais sobre arquitetura, microserviços, comunicação, filas. Entenda mais sobre observabilidade. Por isso que eu falo tanto de você ser um full cycle developer. Dessa forma você vai conseguir gerar cada vez mais valor aí pras empresas. Como você faz pra se manter atualizado em todas essas tecnologias? Primeiramente, eu não sou um cara que me mantenho atualizado em todas as tecnologias. Isso é praticamente impossível. Mas eu sou um cara de muito foco. Então, em determinados momentos, por exemplo, eu vou e estudo muito Go, e depois fico meio que acompanhando algumas modificações, mas pelo fato de você trabalhar um pouco no dia a dia com a linguagem, você acaba ficando mais antenado. Mas toda linguagem vai precisar que você faça processo de CI. Então eu começo a estudar mais processos de CI. Num projeto eu uso Google Cloud Build, no outro GitHub Actions, no outro eu uso Jenkins. Então eu tô me mantendo atualizado. Depois eu preciso fazer CD. Opa, quais são as ferramentas de CD? Como que eu faço CD? Ah, pra isso eu vou estudar Kubernetes. Então as aplicações vão pro ar. Então eu tô atualizado em Kubernetes. Então perceba que sempre é um ciclo. Se você focar em Full Cycle Developer, desde a arquitetura até o deploy, o monitoramento, você vai ver que invariavelmente você vai se manter atualizado, porque você vai ter que lidar com cada etapa dos projetos. Seja um Full Cycle Developer e tenha uma chance maior de você se manter atualizado. Isso é bala de prata? Não. Tem que estudar muito? Tem. Mas não tem ali uma hack, uma coisinha assim que eu fale, olha, faz isso e você vai se manter atualizado. Não existe. O que existe é muita dedicação, muito estudo e muita prática. Se você fizer isso, eu não tenho dúvidas que isso não vai ser um problema pra você. É muito bacana que cada dia a gente ouve falar mais e mais ainda sobre microserviços. Você vê mais e mais e mais as empresas utilizando e você vai percebendo que aos poucos vão sendo realmente tendo boas práticas pra gente trabalhar com esse tipo de arquitetura. Então, sim, eu acredito que tem algumas boas práticas que você pode seguir. Minha dica inicial é a seguinte, como que você vai decompor microserviços? Então, estude bastante DDD, tá? E nesse momento, com DDD, Domain Driven Design, você vai conseguir entender um pouco mais contextos de problema, contextos de solução, como que você consegue modelar um domínio, entender quais são os subdomínios e os bounded contexts, ou seja, os contextos delimitados. Pegue esses contextos e comece a perceber que esses contextos normalmente fazem muito sentido pra você quebrar o seu microserviço, a sua aplicação em microserviço. Outra coisa interessante, mantenha o seu microserviço sempre independente, sempre crie um plano B, caso microserviços que ele precise consultar estejam fora do ar. Tente trabalhar ao máximo com filas, sistemas de mensageria. Dessa forma, o que vai acontecer? Você não perde mensagens, tá? Ou seja, você não faz uma requisição no REST, se um outro cara tá fora do ar, você perdeu a requisição. Tenha um banco de dados pra cada microserviço, tá? Se você precisar também ter microserviços que precisam ter informações de diversos outros microserviços, eventualmente, você pode ficar consolidando essa aplicação de madrugada ou em alguns outros momentos, ou fazendo isso durante o dia pra que você consiga gerar relatórios ali personalizados. E uma dica de ouro aqui pra você, não fique incomodado, tá? Com a duplicação de código. É muito comum quando você trabalha com microserviços, você ter diversos bancos de dados e, obviamente, em alguns momentos, você vai ter muitos dados duplicados. É comum isso acontecer, legal? O importante é você conseguir sempre, sempre, sempre manter ao máximo de consistência nesses dados, ou seja, deixar esses dados sempre atualizados. Obviamente, você vai cair num problema de consistência eventual, porque em alguns minutos, ou alguns segundos, ou algumas horas, aqueles dados podem não estar exatamente todos sincronizados, mas eventualmente vai estar. Então, abra um pouco mais a sua cabeça pra esses pontos que, sem dúvidas, vai começar a fazer mais sentido quando você trabalha com microserviços. Microserviços não é uma bala de prata pra resolver todos os problemas. Porém, em muitos aspectos, em muitos casos, realmente fazem sentido. E pra isso, você tem que conseguir trabalhar de uma forma muito bem organizada, porque senão vai virar uma salada e, quem sabe, você vai ter um microserviço órfão aí na sua empresa ou um microserviço fantasma que acaba não fazendo nada e você não sabe por que ele tá ali. Beleza? Bom, pessoal, eram essas as 10 perguntas que eu tinha pra trazer hoje aqui pra você. Espero que realmente você tenha gostado. Se você não deu um joinha ainda nesse vídeo, espero que você tenha gostado e, nesse momento, dá um joinha aqui também e assina o nosso canal. Não esquece também de me seguir no Instagram. É arroba devfullcycle. Diariamente eu tô colocando o conteúdo lá, fazendo os stories, fazendo lives. então acredito que você vai gostar também. Um grande abraço pra você e até o nosso próximo Pergunta Full Cycle. E aí 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 E aí